Nos últimos meses vem acontecendo aí muitos rumores e vazamentos sobre GTA 6. A galera tá muito ansiosa pro próximo título aí da franquia. Todo dia, basicamente, sai alguma informação sobre GTA 6, alguém criou uma teoria, pegam uma imagem ou um easter egg no GTA 5 e começam a teorizar que aquilo pode ter relação com a próxima localidade, que pode ter relação com o protagonista, não sei o que. A gente aqui na Central, inclusive, já trouxe diversos vídeos falando sobre GTA 6. Tem um, por exemplo, que fala que GTA 6 deve se passar no Brasil. Teve um vazamento dizendo que teria uma localização no Brasil no GTA 6. A gente também trouxe outro dizendo que o protagonista do jogo seria a mulher. E pra vocês verem o nível da ansiedade da galera, tem tipo canais de YouTube fazendo lives sem parar de GTA 5, dirigindo até o GTA 6. Depois a gente descobriu que essas lives eram fakes, era tipo um vídeo em looping. Mas pra você ver o nível da ansiedade da galera pra saber mais informações sobre o próximo jogo de GTA. Bom, e o que aconteceu nos últimos dias, galera? Houve um rumor aí que fez um barulho na internet. A galera começou a noticiar aqui que o CJ de GTA San Andreas poderia retornar no GTA 6. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque o ator que fez a dublagem do CJ no GTA San Andreas, ele fez declarações extremamente pesadas contra a Rockstar no seu Instagram. Ele ofendeu a Rockstar literalmente no Instagram. E ele falou algumas coisas e eu quero debater com vocês sobre esta notícia. Então galera, quem fala com vocês é o White. No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo pra vocês que rolou sobre esse vazamento e também sobre os desdobramentos aí das respostas do dublador do CJ de GTA San Andreas. Mas antes, eu já te convido a se inscrever aqui na Central se você for novo. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Beleza? Bom galera, pra começar esse vídeo, eu vou explicar pra vocês da onde saiu esse rumor do CJ no GTA 6. Vou explicar tudo e depois a gente vai passar pra parte que ele ofende a Rockstar. Bom, eu tô aqui no site viciados.net e eu vou usar esse site aqui como fonte. E a matéria diz o seguinte. O CJ, personagem principal de GTA San Andreas, pode retornar em GTA 6. O rumor vem do youtuber Gigaton, que criou uma teoria com base em entrevistas dadas na Brasil Game Show 2019 com os atores principais de GTA 5. Inclusive é interessante ver que esse rumor saiu de um brasileiro. O Gigaton, ele é um canal BR. Geralmente essas teorias vêm de sites gringos, de Reddit gringo, enfim. Interessante. A matéria continua falando. Esse rumor surgiu depois de Sean Fonteno, ator que trabalhou no personagem de Franklin no GTA 5, afirmar na Brasil Game Show que o CJ podia retornar em breve. Durante uma sessão de perguntas e respostas, um membro do público perguntou para Sean Fonteno, o Franklin, se o Yong Malay estava envolvido em algum projeto. E o Sean respondeu. Bom, eu não sei se todo mundo já sabe, mas o Yong Malay é meu primo na vida real e ele jogou o personagem CJ. Mas eu e ele temos algo vindo por aí. Eu só não posso falar agora. Pode ser que a gente traga o CJ de volta. Eu só não posso falar. Eu vou colocar o trechinho do vídeo que ele fala isso na BGS, tá? Eu não sei se todo mundo já sabe, mas o Yong Malay é meu verdadeiro césar na vida real. E ele jogou o personagem CJ. Mas eu e ele temos algo que vem, eu só não posso falar agora. Talvez o CJ volte, mas eu não posso falar ainda. Então vocês podem ver que ele de fato falou isso na BGS. Ele falou, ó, o CJ pode voltar e a gente vai ter um projeto aí, só que eu não posso falar. E aí a gente começa a pensar o seguinte, tá, mas ele só falou que eles estavam fazendo um projeto, tem algo dele vindo. Isso não quer dizer que ele vai estar envolvido no GTA 6. E é interessante que ele deixou bem claro, né, que eu e ele temos algo vindo por aí. Então parece que é alguma coisa deles dois juntos, né? Ó, no entanto, essas afirmações abrem espaço para outras interpretações, pois Yong Malay pode dar vida ao CJ de várias formas e não apenas em videogames. Uma das teorias que o influenciador Gigaton levantou é que os dois atores podem estar preparando um mixtape, né, um rap para ser lançado em breve. Infelizmente, existe também a possibilidade do ator estar apenas brincando com os fãs de GTA San Andreas. Então essas afirmações não devem ser levadas a sério. Exatamente, né, galera? Tipo, ele pode estar só zoando ali, pode estar, tipo, tentando fazer uma hypezinha. Ainda mais porque eles estavam na BGS, que é no Brasil. E GTA San Andreas é muito forte no Brasil, cara. É um clássico aqui, né, velho? Eu lembro que eu jogava na Lan House GTA San Andreas. Então, tipo, há muito tempo atrás o jogo é um clássico, faz muito sucesso até hoje. O pessoal adora o CJ. Então, assim, o cara pode estar só zoando, só trolando com a nossa cara. E agora que eu já expliquei para vocês da onde surgiu essa loucura do CJ estar voltando para GTA 6, de estar no GTA 6, a gente vai agora para as ofensas, a gente vai para a treta agora, né? No Instagram, Young Malay decidiu comentar sobre os rumores que falavam do retorno de Carlson Johnson, só que a resposta do ator e rapper surpreendeu todos ao criticar duramente e ofender a Rockstar Games. E olha só o que ele disse, galera. Para acabar com os rumores, eu não estou envolvido em nada no GTA 6. Que se dane o tempo que eu passei na Rockstar Games. Se o CJ retornar, ele vai ser dublado por outros, mas não por mim. Nesse primeiro trecho aqui, a gente já percebe que ele está totalmente irritado com o que ele passou na Rockstar. Ele disse que, né, dane-se o tempo que ele ficou lá, dane-se a Rockstar. E que se o CJ voltar, o outro vai ter que dublar. Ele continua falando, ó. Eu nunca afirmei isso publicamente porque ganhei dinheiro com eles, mas foda-se a Rockstar Games. Eles não se importam se eu estou comendo ou não. Agradeço a Deus. E aí ele marcou algumas pessoas aqui, eu acho que provavelmente são amigos ou rappers. Ou eu estaria roubando de um de vocês agora, se referindo aos amigos dele. Então, é interessante ele falar isso aqui porque ele fala, né, eles não se importam se eu estou comendo ou não. Eu tenho um pensamento aqui sobre isso, o porquê que ele está irritado com a Rockstar Games, mas eu vou explicar um pouco mais pra frente. Ele termina falando o seguinte. Eu ia bater no cara que interpretou o Nico Bellic por ele falar mal da Rockstar Games. Mas por quê? Ele expôs a verdade. Eu nunca vou trabalhar novamente com a Rockstar Games, a não ser que eu consiga alguns milhões para o meu bolso. Então aqui no final ele fala sobre o Nico Bellic, que é um personagem aí de GTA 4. E ele expôs a verdade. Do que ele está se referindo aqui? Houve aí umas declarações do dublador do Nico Bellic falando que a Rockstar não se importa tanto com os dubladores. Que o pagamento é ruim, essas coisas. E ele deve estar se referindo a exatamente isso. Que ele expôs a verdade e que não faz sentido ir contra esse cara, né, o cara que fez o Nico Bellic. Então juntando tudo o que ele falou aqui, eu acho que a gente já sabe mais ou menos o motivo dele não querer mais trabalhar com a Rockstar. E o motivo dele ter tanto rancor de ter trabalhado lá e de não querer voltar. Basicamente é porque ele deve ter tido um salário ruim. E é uma coisa esquisita, né, porque tipo, a gente... Um dos aspectos mais importantes em um game é a dublagem. Se você não contrata um cara que dubla bem, fica uma dublagem porca, fica horrível, não é gostoso de ouvir, entendeu? Então assim, a dublagem é extremamente importante e com certeza a galera que faz esse tipo de trabalho tinha que ser reconhecida em receber um salário maior, né? Com certeza. No final aqui ele fala, né, que até voltaria a trabalhar se ele ganhasse milhões pro bolso, um salário decente. O que é totalmente compreensível, né? Quem que vai receber uma proposta milionária não vai aceitar, né? Com essas afirmações polêmicas, né, que ele fez, fica difícil o retorno de CD ao universo de GTA. Com isso, o mais certo é simplesmente esquecer o personagem, a não ser que a Rockstar Games desembolse uma boa quantia de dinheiro. Olha, sinceramente, eu acho que a Rockstar não vai desembolsar dinheiro pra contratar ele. Porque depois do que ele disse aqui, ofendeu, falou, foda-se a Rockstar, né, disse o que disse. A Rockstar não vai querer contratar o mesmo cara pra dublar, entendeu? Isso aqui já tá fora de questão. Se todo o vazamento que a gente tinha ali sobre o CJ entrar no GTA 6, né, se tudo isso que a gente tava imaginando que poderia acontecer, caiu por terra agora. O rumor acabou agora. Porque, tipo, a Rockstar não vai contratar esse cara de novo depois do que ele disse aqui. Pode ter uma teoria da conspiração dizendo que ele fez isso aqui amando da Rockstar? Tipo, a Rockstar falou, ô, vai lá e xinga a gente pra não parecer que você vai tá no GTA 6 porque acabaram entregando a gente. Acabaram revelando isso lá na BGS. Eu acho que é, tipo, muito improvável, velho. Ia ser, tipo, uma teoria da conspiração gigantesca. Ia surpreender todo mundo, de fato, aparecer o CJ no GTA 6. Mas eu acho que não é o caso aqui. Como ele disse, né, ah, se eu ganhar milhões eu volto a fazer o papel. Mas a Rockstar não vai querer e mesmo que a Rockstar queira colocar um CJ, ela pode contratar o outro dublador. Apesar, né, de ser meio esquisito, ser uma coisa clássica, né, ser um jogo clássico, você trocar o dublador ia ficar meio estranho. A galera já tá acostumada com a voz do CJ e aí bota um outro cara, mas seria a opção, né. A Rockstar acho que não ia se curvar novamente pro dublador do CJ aqui depois de falar tudo isso. Bom, o que resta agora, né, galera, é a gente esperar pra novas informações aí de GTA 6, vazamentos, rumores, fotos, easter eggs, o que for que a galera crie de teoria. Mas essa teoria do CJ aqui eu acho que acabou, né. Eu acho que é muito improvável, já era improvável o CJ voltar, agora mesmo é praticamente impossível. Então a gente espera aí novas informações oficiais também da Rockstar. Esse ano a gente tem uma E3 extremamente importante, que é uma E3 antes da nova geração. Os consoles lançam aí no final do ano, lá por novembro. Xbox Series X e PlayStation 5. A Rockstar, a gente espera que eles anunciem um jogo novo, né, porque eles acabaram de lançar o Red Dead 2 aí pro PC. E, né, já tá na hora deles mostrarem o novo projeto. Tem gente falando que pode ser um jogo medieval, a gente até fez um vídeo sobre isso, então se você quiser ver. Mas o que todo mundo quer mesmo é o GTA 6, né. É saber quando vai lançar o GTA 6. Eu não sei se a Rockstar anunciaria na E3, porque eles não são acostumados a fazer isso. Porque a Rockstar é louca, né. A qualquer momento ela chega e fala, ó, vou lançar um trailer aqui, lança o trailer e a internet faz o papel de compartilhar pra ela, né. Faz a hype pra Rockstar de graça, basicamente eles não precisam ir pra E3. Então, nova geração chegando, novo GTA deve tá chegando também. E a gente fica aqui ansioso, esperando. O que que você acha, galera, sobre essa história toda aqui do dublador do CJ? Você acha que ele xingou a Rockstar só por causa de salário do que eu falei? Ou você acha que tem outro motivo por trás? Eu quero saber as teorias de vocês, porque, né, ele não disse o motivo exato. Mas vamos debater aí junto nos comentários sobre GTA 6. Eu quero saber as teorias de vocês, o que vocês estão esperando sobre o próximo jogo da Rockstar Games. Beleza? Galera, lembrando, então, se você for novo aqui no canal e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Galera, quem falou com vocês foi o Aite. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou o vídeo e eu espero vocês nos próximos vídeos aqui da Central. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui.